Pessoal, nós estamos entrando na reta final do Prêmio Ibest de maior influenciador fitness do Brasil. E se você acredita que de alguma forma os meus conteúdos impactou positivamente na sua vida, eu peço o seu voto. Vou ficar muito feliz de receber novamente essa premiação. Então, se você curte o meu conteúdo, se você gosta dos nossos vídeos, se eu agrego de alguma forma na sua vida, o link está no topo dos comentários do vídeo. Então, já clica lá agora, por favor, no topo dos comentários e vota em Renato Cariani como influenciador Ibest. Obrigado, pessoal. Rafael, é demais. Precisa dar um talentinho. Soei um pouquinho na vinda. Isso que você vê de carro. De carro no ar-condicionado. Isso, a casa fica três minutos. Pra só entender como aqui é calor. E aí, Vilela? E aí? Tudo bem? Tranquilo? Tchuners. Falou, mano. Tudo certo, meu querido? E aí, cara? Tamo aí, cara. Feriado? Feriado, cara. Podia estar o quê? Em casa dormindo, olha só. Sim. Mas é um homem de ferro, né? Ou podia estar fazendo podcast, que é a coisa que você faz mais do que você dormir. Exato. Vou fazer a noite, né? A noite tem? Tem. Quem é hoje? André Last. André Last. É. Falar sobre a viagem que a gente fez pra Israel. Muito bom assunto aí. Quem quiser conferir. Às sete horas da... Mas daí vai depois, né? Vai depois, mas... Já tá no ar, já. Já tá no ar, mas é no canal... Inteligência Limitada. Inteligência Limitada. Onde tem uma mesa, microfones, câmeras e um cara lindo, forte e brosso do Mr. Olympia. Próximo? Ano que vem nós estamos lá. Não, ele tá falando do menino que mexe lá. É. Ramon teve lá. Eu vi. Foi sucesso. Legal pra caramba. Falou bem, velho. Falaram que nunca viram ele tão solto, né? Não, foi mesmo. Né? Como você conseguiu falar duas horas e meia? Não, ele ficou muito à vontade. Ficou, ele agradeceu depois. Foi muito legal. Foi divertido. Muito bacana. Top. E aí, o que que é hoje? Passamos já um tempo do projeto. Vamos reavaliar o Vilela. Mas não é pouco tempo, não? Não precisava de mais tempo pra avaliar. A gente vai acompanhando o projeto, assim. Ah, tá. De tempos em tempos. De tempos em tempos. A gente já tá em uns 30 dias de projeto, um pouco mais de 30 dias, mas vamos arredondar pra 30, só pra gente comparar com aquele primeiro e vamos tirar as dobras dele também pra gente fazer o cálculo depois. Vamos lá, Felipe. O que mais tem é dobra. O que mais tem é dobra? Sabe no Jornada das Estrelas que tem a dobra espacial? Foi o Bruno lá também? Vamos, Bruno. Tem a dobra espacial. Falar em dobra espacial, eu assisti Portos da Netflix. Eu tava começando a assistir também. Cara, é uma doideira, não é, Julio? Vale, ó. Eu assisti só o primeiro episódio. Vale, cara. São quatro tempos diferentes, né? Isso. Aí você chega no final, você fala, claro que eles vão dar essa viajada um pouco, mas é muito louco. Vale, então? Vale. Eu assisti em dois dias. Vamos lá, tira esse tênis aí. É o vale alto. Bruno, aqui. Nosso medidor de dobras oficial. Nosso dobradinho. O Júlio vai quebrar o brinquedo. Solta a ponta aí. Pode vir mais pra frente, Vilela. Fica tranquilo. Hoje não pega. Vou tirar a mão daqui. Tira a mão, Maurício. Pronto, vamos ver se fica agora, hein, Maurício. Vamos lá. Vamos lá. Pode descer. Opa. Você tem um metro e sessenta e cinco, um metro e sessenta e seis e meio. Um meia-meia-se, um meia-meia-se. Que já tiraram o meio da última vez que eu vim? Aí você perdeu o tamanho, cara. Tem que fazer o amagamento. Engraçado, porque o tamanho tá diminuindo, mas a rola tá aumentando. O Júlio vai medir, ó, pra ver se tá igual a da outra vez. Tô fora, vou deixar pro Bruno. Mede a dobra dele ali, Luiz. Você vai marcar passo, não? Eu? Não. Se eu fizesse marcar passo, não podia. Só dele. Ó, por favor, hein, cara. No quê? Eu não sei o quê? Por favor, hein, cara. O que eu faço? Não, fica quieto aí, cara. Ah, tá bom, tá bom. Fica quieto aí, cara. Tá, eu tô quieto, cara. Não se mexe, bicho. Tá. Pô. Tem coisas que eu não controlo. Idade? Quarenta? Ih, não, oito? Cinquenta e três. Cinquenta e três. Pô, eu tentei puxar pra você, bicho. Ah, podia mentir? Então coloca quarenta e oito. Um meia-meia. Não, um meia-sete. Vocês estão roubando o meu autor. Minha meia, vai. Sexo? Posso responder outro dia ou não? Hoje eu não sei. Sexo? Põe a mão do ombro do Júlio. Hoje eu não sei. Sexo tá tendo. Põe a mão do ombro do Júlio e você fala assim, você que fala. Põe aqui, ó. O que você acha, meu amigo? Aqueles caras. Sexo. Sexo. É, tamo aí. Hoje é o dia, hein? Será que ele melhorou? Será que ele tá na dieta, Maurício? Você acha? Cara, eu acho difícil que ele esteja na dieta. Porque assim, os horários do Júlio são bagunçados. E assim, a mulher dele é nutricionista. Então, cara, ele não vai fazer dieta. Nossa Senhora. Porque ela chega e fala, ó, mas mentira que eu trouxe. Aí vem o... Como que é o nome do menino que trabalha com você no... O Paquito. O Paquito. Aí vem o Paquito e fala, ó, o que eu pedi aqui no app. Não, eu tô conseguindo fazer dieta, só que às vezes. Teve um episódio de sete horas. Essa clássica às vezes, né, velho? Sete horas com o Ceará e com o mendigo. Aí a gente esvaziou três garrafas de uísque. E aí foi o Ramon. Aí o Ramon, como tava em off, aí a gente pediu coxinha, donut e milkshake. Então, assim... Ah, pô, eu não vou deixar o convidado comer sozinho. Mas fora esses dias... Então os caras vão usar drogas e vocês vão usar junto. Ah, agora é minha mãe, agora. Se ele pular da ponte, vai pular também. Gente, a gente tem que ser educado. Então é assim. É. Olha a história do João, vai com os outros, né? Fecha aqui o braço. Ó, olha a seta. Parece que melhorou, hein? Mas é a direita, né, Maurício? A força. 39. Ó. Eu acho que melhorou, viu? Esquerdo. Tá parecendo o Ramon, cara. Tá vendo? Você viu o antebraço dele? Eu tô dando isso. A gente tocou no antebraço dele. 38 de esquerdo. Por quê? Qual que é esse? 39. Ah, um centímetro, né? Um centímetro. Pouca coisa, né? É. Foi pouco. Mide a cabeça agora? Não. Era testa que ele ia mentir. Pode amassar. Pode amassar. Um pouquinho mais pra... 105 de tórax. 105 de tórax. Agora eu acho que a gente vai ser a maior dificuldade dele. Cara, toda a sua gordura tá aí, velho. É. E na coxa? Né? Em cima da coxa, que é assim, né? Toma um volume de gordura aqui. 96. Agora tem que medir um pouquinho acima ali. Não, aqui já é. Você quer acima? Aqui, né? Um pouquinho pra baixo, viu? Aí. Em cima do umbigo foi 96. 96. Isso. Agora a cintura aqui. 96 também. Tudo igual. Agora quadril. Hã? Uma torre. Uma torre. O foda é que dá mais, né, cara? É. Sempre. Para a bunduda. E você tem os anteriores aí, não, né? Dessas medidas? Temos, não me engano. Ah, tá. 103. Mede aqui, ó. Cara, é tipo, é peito. Do mesmo tamanho do quadril, praticamente. As medidas bem próximas. E aqui, assim. É. Homem clássico, né, cara? É. Forma de cilindro. Vai lá, Julião. Mede a coxa dele. Aí. Cara, o foda tá pra machar, bicho. Julio treina o pé, não. Eu aceito, eu aceito. Eu aceito. Olha a mãozinha aí. Achei que ele ia pedir em casamento. Fica lá, cara. Sai fora, bicho. Sai fora, velho. Ô cara, bicho. Literalmente, aqueles caras que ajoelhou tem que rezar. 63. 63. Agora vira pro outro lado. Pra lá. Vai que bate no olho, né, Eugenio? Porra. É. 61. Fica aqui já. Nossa, quanta dor nas pernas. 35. De esquerda. Direita. Cuidado. Cuidado. Aí. Aí, cara. 36 de direita. O que que você sentiu em você nesses últimos 30 dias aí, nesse primeiro mês de projeto? Diferença, questão pra dormir, alimentação, fome, disposição, dor? Tudo melhorou. Não tem mais dor. Tô dormindo melhor. Só agora, no feriado, agora que eu fui dormir de madrugada, porque não tinha nada. Fiquei assistindo série até tarde. O que mais? E tô sentindo uma disposição, né? E tô bem melhor com a parte... A parte da cabeça tá bem melhor, assim. Mudou radicalmente. Entendeu? Não sei se só por isso ou isso ajudou, entendeu? Mas... Com certeza teve uma influência muito grande nisso. E... Eu atrapalho um pouco com a viagem que eu fiz pra Israel, né? Então eu perdi uns... Cinco dias nessa. Dois dias pra ir, mais um dia e meio pra voltar, ir lá também. Ficou tudo zoado os horários. E aí, a partir de então, tô colocando em ordem. Um monte de feriado também. Hoje é feriado, né? Hoje foi até bom, porque aí você consegue vir com mais calma. Não, mas a partir da semana eu volto a fazer cinco por semana. Por causa da viagem, fazendo três por semana. E agora eu volto a fazer cinco, a partir da semana. Então agora a gente vai ver o... No mínimo cinco, né? Ah, mas não tem mais como cinco. Que fecha aqui, né? No domingo. Ah, não. Eu tô pensando em podcast. Ah, não. Tô falando de treinar. Ah, não. Treinar. Cinco vezes. Bom, pega as medidas de elevado ou não? Bora. Bora até aqui. Vamos lá. Gente, eu tô nervoso, gente. O que é? Dá um peitoral. Peitoral, juro. Tetinha. Quanto que foi? É bíceps? Peito agora. Quatrocentos e treze ponto dois. Vinte e um. Vinte e um milímetros. Aí, filho, aqui, ó. Subescapular. Posso soltar? Tipo, o primeiro Júlio te pegando, depois o filho do Júlio te pegando. Não, tô. Isso vai ligar amanhã pra mim, né? Vinte e sete. Subescapular. Vou ligar no dia seguinte. Deixa assim. Assim? É necessário mesmo essas coisas de ficar puxando, assim? Os caras gostam. Axilar média, Julião. Vinte e seis. Axilar. Ele inventou essa palavra agora, axilar. É maxilar. É maxilar e axila. É, ele juntou maxilar com axila. Então, a dobra nova. Tricipital, Julião. Olha lá, tricipital. Olha só. Tríceps cospital. Dezessete. Dezessete. Bucaneiro tal, agora. Bíceps. Bíceps. Bíceps, ó. Bíceps, ó. Bíceps. Pega no meu... Bíceps. Onze, Julião. Onze. Tá. Aí. Supra helíaca. Olha. Os nomes bonitinhos, né? É, supra helíaca de Homero. Vinte e quatro. Abdominal. Isso eu não fiz outra vez, né? Ixi, difícil pegar aí, hein? Esse é difícil, tá recheando. Ai. Caralho. Trinta e sete abdominal. Vou comer do peso, hein? Você tá com quanto? Trinta e três. Caralho. Quanto que o coiso deu? Sete? Trinta e sete. Não, o... Sete. Sete. Do Henrique. É, Henrique. Ó, peso na perna de trás, põe a frente aqui, a sua direita. E sobe um pouquinho a cor. É essa? É. Aí, sem peso, deixando peso não de trás. Isso. Vinte e sete de coxa, Júlio. E agora faz assim, a mesma coisa. Ó, com o pé um pouco de lado aí, mas deixa... E o peso aqui? É, o peso lá. Tá longe aqui, né? Dezoito, pô, tu rir. Isso aí. Qual que é a somatória, Júlio? Somatória. Somatória das sete dobras, um sete nove. Cento e setenta e nove milímetros é somatória das sete dobras. Com essas medidas das sete dobras, dá pra tirar questão de percentual de gordura e tudo mais. Mas como a gente já começou pela Emboddy, vamos sempre seguir por ela pra gente ter sempre o mesmo parâmetro. Tem profissionais que preferem mais, tem profissionais que preferem mais as sete dobras, tem profissionais que trabalham com a Emboddy. Vamos trabalhar com a Emboddy, que a gente sempre trabalhou com ela aqui. Mas aqui, Maurício, a porcentagem da avaliação no método Polo aqui deu 27.3, enquanto que na Emboddy nós tivemos 26.3, variação de 1%. Bem parecido, então. Tem gente que falaria que estava 27, 26. A gente vai seguir pela Emboddy, qual está certa? Entre 26 e 27, é aproximado. Tá bom, mas a gente quer mais. Cara, até o final do ano vai ser surpreendente, cara. Agora é foco total. É, porque eu preciso de você 100% agora na dieta. A gente sabe que você teve viagem. Não, agora é total. A gente viu que você precisa agora corrigir alguns pontinhos aí dentro do seu planejamento. Era o primeiro mês, já era esperado esses erros. Mas agora que você já sabe o que tem que trabalhar, então é com certeza essa frequência maior. Mas é por caloria? A dieta vai ser como? Você tem que entender uma coisa, Vilela. Você tem direito a uma refeição livre no sábado, no trono, no domingo. Não sei, mas quanto eu tenho que consumir por dia? Quanto você tem que consumir? Aí a gente, se for aqui, em cima do que a gente tem avaliado. Aí eu falo para a Mari, ela monta a dieta em cima do... 1.710? 1.710. Por dia? Por dia. Como é a recomposição calórica ou reposição corporal, Julião? Ele mantém as calorias, né? A gente vai sempre fazendo uma dieta normocalórica, entendeu? Então assim, é o que você consome, na verdade é próximo ao que você gasta no metabolismo basal. Entendi. E aí você gasta um pouco mais com treino? E aí onde que está o déficit no treino e no cardio? Entendeu? O cardio você não faz, né, cara? Não. O déficit deveria disso. Então assim, a gente precisa também priorizar o cardio. Você tem que entender que o treino é fundamental e o cardio ele vai completar o trabalho do treino. Então digamos assim que o trabalho bruto é a musculação que faz. O trabalho de polimento ali, de finalização, quem faz é o cardio. Então os dois associados ali te trazem o melhor e mais rápido. Mas quantas vezes por semana eu preciso fazer cardio? Se você pudesse fazer meia hora todo dia seria lindo. Meia hora, 40 minutos, até uma hora seria o ideal. Mas como a gente precisa pensar no que você tem a fazer por dia, meia hora eu acho que cabe aí na sua notícia. Meia hora possível. Então pelo menos levar o cachorro para andar com um pouco mais de intensidade. Tá. Para poder ajudar a gente aí. Você tem equipamento de cardio em nossa casa, né? Tem, tem. Então você imagina aí que uma sessão de meia hora de cardio você vai ter 200 calorias ali, dispensadas por dia. Bike também, né? Pode ser. Então andar de bike é tranquilo. Essas 200 calorias que você dispensa aí por dia dá 1.400. Aí já tá quase, quase um dia seu de dieta, entendeu? Então esse déficit lá no final da semana, quando você soma com o que você gastou, que é mais ou menos 500 calorias que você consegue perder na musculação, você já aumenta para 700, 800 calorias. Entendeu? Então de 1.700 te sobra 1.100. para você absorver e fazer todas as funções aí. O resto do organismo é obrigado a recrutar das gorduras. E aí que acontece a mágica. Você emagrece e ganha massa ao mesmo tempo. Entendi. Então é isso que você precisa fazer agora. Enquanto a gente não conseguir colocar em prática esse déficit dentro do seu planejamento, a gente não consegue perder gordura o suficiente. Essa semana já vamos fazer esse déficit. O que a gente precisava era mostrar para você. Tá. Aqui o tanto que você consegue evoluir se você conseguiu empregar 100% do que a gente está falando. Tá. Entendeu? Então isso daqui é uma lição para a gente ver como que o seu corpo reage. Isso daqui foi praticamente só treinando. É só a musculação. E se adequando um pouco ao planejamento dietético, mas não totalmente. Mas isso já foi o suficiente para perder. Vamos colocar hoje como dia zero. 2% e prioridade maior nisso. Tá. O peso da dieta é tão grande quanto o do treino. Então entenda que o processo vai começar aqui quando você treina. E a alimentação vai fazer o processo de recuperação desse organismo para que ele volte treinando mais forte. Entendeu? Então é isso que eu preciso. Coloca no grupo lá para mim, por favor. Quanto é? 1.700? Eu vou tirar a potinha. Ah, o problema é o de alimentação quanto é por dia. É a sua mulher também assistindo esse vídeo. Ela vai saber tudo certinho como que ela vai montar para você. Tá. Fechou. Fechado? Fechou. Partiu o treino. Vamos fazer a... Vai lá fazer o treino. Vai ser em cima do vazal, né? Sim. Isso. Vasal é o que é? O que é o prato sem... O prato é o que você gasta. Sem fazer nada. Seu corpo deitado, ele consome 1.710 calorias. E dá para saber por essas coisas aí quanto que é o meu vazal? 1.710. Tá. Isso é muito? É pouco? Varia por qual a idade? Cara, se você for ver em relação da sua idade e sua altura, é bastante até. É? É. Você tem que entender assim. Eu exigio muito mais do que um cara normal. O problema é que você ingere mais do que 1.700 calorias ao dia. Tá. Esse que é o problema. Porque você ingere e não gasta. Logo, seu corpo estoca. Tá. Tá. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ingerir 1.700 calorias e aí você vai começar a ter uma frequência maior com relação ao treinamento. Então, tem que avaliar sempre o gramas ali que você está utilizando dentro da sua dieta, pesar sempre a comida é fundamental. E ter esse controle para que você possa, no final de semana, ter direito de fazer uma refeição fora do planejamento. Entendi. Então, é como se fosse um prêmio. Então, se você trabalhou direito a semana toda, no final de semana, essa é a premiação. Tá bom. É isso que a gente vai fazer agora. Você come as bolinhas de goma? Não. Não come? Já enjoei. Não aguento mais. Comeu muito já? Nossa. Imagina a caloria de uma balea de goma. Eu destruo uma balea de goma. Não, é bom, mas não come. O que eu faço? De frente? Tem aquele olhinho para passar, aquele para ficar. Porque é o óleo que deixa os caras grandes, não é? É o óleo. É o óleo. Tipo, é um cara que nem eu, eu passo o óleo, o óleo e o cara fica enorme, não é? Então, compra esse óleo aí. Braço relaxado para baixo. Agora vira para um lado. Mãozinha para frente, lembra? Cruzado. Não. Isso aqui, ó. Macarena. Ó. Agora rola para a cortina. Braço para baixo. Sim. Para o outro lado. Assim? Isso. Caramba. Uma carena. Agora para frente aqui. Faz um duplo bíceps. Puta, seu louco. Julião, vai lá para a gente fazer a thumb. Cara de bravo do lado dele. Cara de decepção mesmo. Seu filho da puta, deixa eu fazer essa merda direito, porque essa bosta está ruim e você precisa fazer dieta, caralho. Você me entendeu agora? Eu posso deixar isso no vídeo? Pode. Não deu para tirar a foto, Maurício? Não, eu vou deixar gravar. Agora eu aprendi. Então, você quer de novo? Vai, vem cá, galera. Vai. Apoia de novo, vem. Quero fazer uma pergunta para ele. Pode fazer. Qual que é a pergunta que você tem? Você é casado? Você tem namorado? Tenho, tenho esposa. Seguinte. Tua mulher e tua mãe trocaram de corpo. Imagina. Minha mulher e minha mãe trocou de corpo. Você tem que transar com uma. Você transa com a tua mulher no corpo da sua mãe. Meu Deus do céu. Com a sua mãe no corpo da sua mulher. Ou seja, você está transando com a sua mãe. De qualquer jeito. Só que o visual é sua mulher. De qualquer jeito. É, o outro é você estar transando com o visual da sua mãe, mas lá dentro é sua mulher. Qual que você prefere? Imagina. Sua mãe no corpo da mulher, a mulher no corpo do céu. Cara, eu vou para o banheiro. É assustador esse tipo de coisa. Você imagina, cara. Não deu, não deu, não deu. A voz, o cara é a sua mulher, o corpo, mas é a sua mãe lá dentro, você sabe. Oh, filho, o que você está fazendo com a sua mãe? Não dá. E o outro é o corpo da sua mãe, mas lá dentro a sua mulher fala. Cara, me deu ânsia. É. Não tem resposta. Deixa quieto. Faça. O que você ia perguntar? É isso? Já perguntei. Acabei de perguntar. Eu estou jurando que é uma pergunta sobre o tempo. Olha aqui, ó. Ó, ó. Olha aí, cara. Você vê? Mágicas. Malandrinho, malandrinho. É, sabe o que é isso? Era a época que eu disse daqui, ó. Que tinha que fazer um desenho das coisas. Aí você fazia vários sonsinhos. Fazia. Faz outro sonsinho. E tem um moleque que comia merda, que era o Carlinhos, né? Não lembra? Eu fiz cocô. Eu gosto de cocô. Fazer cocô. É. Aí ele é legal. Bônus de maconha. Bolonha. Bônus de maconha. Se inscreva no canal Se inscreva no canal